Música Categoria com 65 quilos Do Corne Vermelho Rodolfo Ferreira Braga Equipe TNF Aronsai Cadê a torcida do Rodolfo Ferreira? Música Para o Corne Azul Ouvindo Leandro Gonçalves Equipe Beto Boitim Música 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!